Documentário do Pinheiro Festas Nicolinas O caminho de muitos estudantes converge para a freguesia de Polvoreira, tal como acontece há muitos anos no lugar dos Carvalhos. Naquela freguesia, localiza-se uma das mais conhecidas casas de bombos da região. Por isso, muitos nicolinos peregrinam para aquelas paragens sempre que o calendário marca o mês de novembro. A Casa Alves tem o seu nome intimamente ligado às festas nicolinas. Uma porcentagem muito significativa de nicolinos não prescinde de uma ida à Casa Alves, nem que seja para afinar caixas ou bombos. Esta oficina existe há mais de 50 anos. Talvez até a fundação disto seja até muito maior, porque isto já vem do tempo já do meu avô, depois veio para o meu pai e agora sou eu. Os nossos principais clientes são os nicolinos, os escuteiros, os grupos dos ex-pereiras, ranchos, folclóricos, tudo aquilo que me deu bom, portanto é o nosso cliente. Há as rumarias, mas as nicolinas é o pico mais alto. Isto é a base de metais, peles, cordas, madeiras. A madeira pode ser de pinho, pode ser de várias formas, mas mais de pinho. E são as peles do cabrito. Então tem-se que pôr a estrutura depois, mete-se os arcos, depois pinta-se os arcos, prepara-se as cordas, as afinações e depois mete-se as peles e depois é a secaixa. Depois de secar, afinar e está pronto. A caixa, veja aquela leção de caixa, o pombo é diferente. O pombo é para completar a caixa. O pombo não precisa da afinação. Uma caixa assim, uma caixa tem que ter afinação para dar aquela leção, só que as pessoas gostam de ouvir. Para as nicolinas, há aquelas cores normais. Para o resto, cada cliente escolhe a cor. O pombo varia a volta dos 130, pode ser mais caro ou mais barato. Uma caixa é os 125, também há para o mais barato, mas roda, mas anda na volta dos 125 hoje. O pinheiro é oferecido pela família Martins de Aldão. A árvore, que tradicionalmente é a mais alta do Monte de Aldão, foi cortada pelas 8h45 da manhã, com 26 metros de comprimento. A comissão de festas nicolinas, liderada por Jorge Almeida, assistiu ao corte do pinheiro. Enquanto houver o pinheiro, que continua a dignificar a festa, a família Martins, do Monte de Aldão, tem muito gosto em participar e colaborar, mantendo esta tradição de muitos anos. Na origem direta da tradição das ceias nicolinas, marcaram presença muitos dos atuais e antigos estudantes do liceu, acompanhados pelos seus familiares e amigos. A escola mãe das nicolinas é esta. Então é uma forma de implementarmos cada vez mais a tradição, que é uma tradição secular. Antigamente não se realizava o jantar das nicolinas aqui, mas há uns anos esta parte que temos vindo a realizar. É uma tradição que eu respeito imenso e que é uma mais-valia para a cidade. É a única no país. Ora, nós para hoje temos na emenda papas-sarrabulho, os rejoões típicos da região, da região que é a porco, a tripa enfarinhada, temos também grelos a acompanhar, também leva a batatinha, leva a castanha descascada também a acompanhar. Depois, no fim, temos as sobremesas, temos a fruta, temos o doce, que é a altria e o leite de creme. As nicolinas são, talvez, a mais antiga tradição portuguesa. Uma festa popular, em honra de São Nicolau, que foi um santo muito festejado na Idade Média e em toda a Europa. Acho que é o lugar próprio para promover o convívio dos antigos estudantes do Liceu de Guimarães. As nicolinas, para mim, é uma paixão. Já fiz parte da comissão de festas. Sou, neste momento, um velho nicolino. Sou associado da Associação de Nicolinas. Eu costumo dizer, desde pequeno, sempre que há um pinheiro, nem que show a picaretas, uma pessoa tem que fazer a festa. As ceias nicolinas foram sendo criadas como um jantar de convívio entre grupos de antigos estudantes, que se encontram apenas uma vez por ano, neste dia, para juntos desfilarem pelas ruas da cidade, relembrando os velhos tempos. O Pinheiro, realizado no dia 29 de novembro, é o mais participado no Brunicolino, sendo, igualmente, o mais difundido por todo o país. O cortejo arranca por volta das 23h15 da Rua Dona Teresa, no Campo de São Amém. Desce pela Rua Joaquim Meira, passando junto ao antigo hospital. Desce pela Avenida General Humberto Delgado, nos Palheiros. O cortejo é liderado pela figura máxima deste dia, o membro da Comissão de Festas, o Chefe de Bombos. É ele quem conduz e lidera todo o cortejo do Pinheiro, atrás de si e da sua boneca, que usa para marcar o ritmo. Segue pela Rua de Santo António, Passando pelo Largo do Lago, estrutural E seguindo pela Alameda de São Damos Terminando no Largo da República do Brasil, após a chegada à Praça Dom Domingos da Silva Gonçalves, onde o Pinheiro é enterrado junto ao Monumento Nicolino. Música Música Após o final do cortejo, numa tradição ainda recente, mas que faz já parte integrantes a noite do Pinheiro, os estudantes deslocam-se até Alameda Abel Salazar, em frente ao antigo e simbólico Liceu Nacional de Guimarães, para aí ficarem a rufar o toque do Pinheiro Até ao raiar do dia Música 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 Música